Nesse vídeo eu separei as melhores cenas do Banguela nos filmes de como treinar o seu dragão. Não tem muito segredo e na verdade eu escolhi exatamente 6 momentos que marcaram a história de uma forma inesquecível. Bom, espero que todos gostem e um detalhe importante é que existem diversas cenas do Banguela, porém hoje eu escolhi somente as que eu achei as melhores. Antes de começar, já escreve nos comentários qual é a sua cena preferida. Aliás, é até difícil escolher apenas uma e agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. De começo, nós temos uma cena muito legal que aconteceu no primeiro filme da trilogia. Essa com certeza marcou muita gente, pois praticamente foi o primeiro contato que o Soluço teve com o Banguela. Pra quem não lembra, depois do Soluço atingir o suposto dragão, ele foi no dia seguinte conferir se de fato o disparo teria acertado em cheio. Então ele segue pela floresta e em questão de tempo se depara com a criatura, mostrando que tinha conseguido capturar o Fúria da Noite, mas o que ninguém esperava é que ao invés de matar, o Soluço preferiu cortar a rede, pois não teve coragem de finalizar sua caçada. Bom, daí em diante o Banguela já percebe o que está acontecendo e rapidamente salta do chão, fazendo algo surpreendente que deixou até mesmo um suspense no ar. Nesse exato momento, tivemos uma pequena noção do quanto o Banguela é poderoso, e esse olhar intimidador junto com o rugido fez o Soluço tremer de medo. Aliás, esse acontecimento foi o que gerou todo o enredo daí em diante. Na minha opinião, o Soluço ter soltado as cordas não foi uma boa ideia, mas de toda forma rendeu um momento muito bom e que causou uma certa tensão até mesmo nas pessoas que estão assistindo. Seguindo para a próxima, temos o lendário teste de iniciação, onde o cavaleiro mais bem treinado precisa derrotar um dragão na frente da aldeia inteira. Essa cena ocorre ainda no primeiro filme, e o Soluço, ao invés de lutar com o pesadelo monstruoso, prefere domá-lo com a intenção de mostrar que os dragões não são uma ameaça. Tudo dá errado e as coisas saem fora do controle, resultando em uma verdadeira bagunça. Do outro lado do arquipélago, o Banguela escuta o barulho da confusão e rapidamente tenta sair do lago para ajudar o Soluço na arena, ocorrendo uma mega entrada triunfal. Eu gosto demais dessa cena, principalmente quando o Banguela começa a lutar com o pesadelo monstruoso e depois tenta fazer de tudo para manter os vikings longe. Vale ressaltar que a cena arrepia qualquer pessoa e a emoção que ela passa é surreal. Com certeza essa foi uma das melhores cenas do primeiro filme e gerou muita expectativa, pois querendo ou não, ninguém estava esperando por isso. Continuando, vamos partir agora para o segundo filme da trilogia, mais precisamente quando o Soluço está quase derrotando o Drago Sangue Brava. Antes de continuar, um fator bem legal é que essa batalha foi a mais emocionante da franquia, pois envolveu dois dragões alfas, além da invasão que aconteceu em Berk, bem no finalzinho do filme. Como todos já sabem, o besta implacável disparou uma grande fachada de gelo em direção ao Soluço e antes mesmo dela atingir o chão, o Banguela rapidamente pula dentro do gelo. O impressionante é que do nada começa a sair um brilho azulado, que depois explode, deixando literalmente todos de queixo caído. Logo após esse ocorrido, percebemos que o Banguela atingiu seu modo alfa. Basicamente, o brilho azul revelou que naquele momento o Banguela estava em sua forma mais poderosa. Toda vez que eu assisto essa parte, eu tenho uma sensação de liderança, onde o Banguela teve que desafiar um dragão alfa para proteger o Soluço e depois de efetuar vários ataques, ainda foi capaz de encorajar os outros a fazer o mesmo, derrotando por assim o grande vilão. Seguindo para a próxima cena, nós temos a lendária dança do Banguela. Isso ocorreu lá no terceiro filme, quando ele estava tentando conquistar a Fúria da Luz. Com certeza essa cena foi a mais engraçada do filme, além de ter sido algo bem descontraído. Quando os vikings e os dragões passam a morar em Nova Berk, o Banguela é atraído pela Fúria da Luz e corre em direção a ela para tentar alguma interação. O Soluço vai atrás dele e quando chega até a beira de um lago, percebe que o Banguela está querendo chamar a atenção da Fúria da Luz. Então o Soluço faz alguns movimentos para ajudar o Banguela, porém ele entende tudo errado e do nada começa a dançar. Esse momento foi hilário, porque facilmente deu para ver o tanto que o Banguela queria conquistar a Fúria da Luz. Como eu disse, essa cena foi muito engraçada, pois o Banguela ficou perdido e não sabia o que fazer. Muita gente gostou desse trecho, afinal, a dança do Banguela virou até meme na internet, revelando que foi algo proposital e deixou a história um pouco mais divertida. Essa próxima cena marcou muito o terceiro filme da franquia. Bom, pelo menos para mim, pois foi nela em que o Banguela conseguiu usar os relâmpagos para ficar invisível no céu. Isso ocorreu praticamente depois que o Soluço desenvolveu uma cauda nova para ele, que sem nem pensar muito, foi voando atrás da Fúria da Luz. Depois de várias tentativas sem sucesso, o Banguela conseguiu encontrar ela e depois de ver sua capacidade de se esconder no próprio disparo, tentou fazer o mesmo e quase conseguiu. Porém, depois dessas tentativas, algo fantástico acontece. Cara, depois dele ter utilizado as nuvens de relâmpago para ficar invisível, percebemos que seu nível de poder com certeza se elevou e a partir daí ele foi capaz de aprimorar uma nova habilidade, em que o relâmpago foi a base para poder se camuflar enquanto voa. Essa cena para mim foi a melhor do terceiro filme e não poderia ficar de fora desse vídeo. Dando continuidade, chegamos à última e não menos importante cena. Essa aqui, de fato, deixou muitas pessoas de cabelo em pé devido à emoção transmitida por ela. Para quem estava em dúvida, esse momento incrível foi quando o Banguela chegou ao mundo escondido e foi aclamado por todos os dragões que estavam lá. Claramente, podemos ver que todos ali saudaram o Banguela. Eu sinceramente acho que foi um tipo de coroação. Foi muito bonito de ver e com certeza essa cena foi um divisor de águas na história da trilogia. Embora todos já sabiam que ele era o novo rei, eu achei muito interessante ter um tipo de celebração para isso, em que todos o receberam muito bem, inclusive a fúria da luz, que levou o Banguela até o mundo escondido e teve uma grande importância nesse momento. Bom, gente, e aqui se encerra a nossa coletânea. Como eu falei, existem mais cenas iguais a essas que eu mostrei aqui e todas que apareceram nesse vídeo foram as melhores na minha opinião. Bom, gente, espero que todos tenham gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Dessa forma você não perde nenhuma novidade. Coloca aqui nos comentários qual é a sua cena preferida e antes de sair, confira também os outros vídeos do canal. Tem muita coisa interessante que vale a pena assistir. O meu Instagram vai estar passando agora aí na tela para quem quiser. E aqui na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! Tchau!